Onde é a cara dele? Eu também, esconderia o rosto. Ô, feioso! Ai, eu uso isso pra me sentar. Muito bem, eu tô voltando. O que foi? É você! Proteja-se, música! Eu vim te o passando. Sou rio! Uhul! 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 Sabe por isso? Olá! Tô aqui! Aí! E aí, se vendem? Nunca! Legal! Destruam-os! Tchau! Tchau! Tchau!